Música Fala aí galera, isso aqui é mais um vídeo de Clone Drone in the Danger Zone E vocês pediram muito, mas muito, teve muito like como vocês sabem Se tem like e muito comentário vira sério Então dessa vez vamos no Endless Mode Eu tava vendo e parece que são rounds aleatórias Pode vir de tudo Ih, olha isso, olha isso Já vem quatro de início, o que é esse treco vermelho? Posso pisar no treco vermelho? Vem, cai nesse treco vermelho Cai Uou, uou Vamos lá, vamos fazer a mesma sequência que eu fiz no modo história Que ainda não tá completo e quando... E quando eu tiver completo eu vou trazer completão aqui o modo história Porque cara, vai aparecer muito épico Tipo, a gente é um humano e tem robô e aí tem jetpack e aí a gente mata as pessoas Nossa, que que é isso? Vamos lá, é o cubo da morte Minecraft aqui Uh, não! Vermelho, vermelho é a cor, vermelho é a cor Eu só queria trocar de cor, aquela cor era muito cocô Então eu queria... É isso mesmo Olha, é cada vez diferente Então tipo, pode pegar um nível muito difícil de início Isso que é legal Ai meu Deus Eu pulei E aí Não Ah, eu perdi uma perna Não, é injusto Não Não Não, morre Morre, cara Eu sou o perneta Ai Uma perna Vamos lá, o perneta Sabe que o ruim é que eu vou ficar assim mesmo Só com uma perna até o final Eu vou tentar pegar um clone Vamos ver se vai consertar pegando um clone já de início Não Eu tô ferrado Nossa Mas o... Nossa Tudo bem Esse cara tava... Eu tenho clone Eu tinha esquecido que eu tinha posto... Nossa, tenho memória de... Nossa Eu tinha esquecido que eu tinha botado clone Se ele não fazia nem 10 segundos tinha botado clone E matou o meu... Uou É assim? Uou Idiotão Hum Vou botar mais um clone Porque Né? Vai que esse daqui vira perneta também? Ele é daquela geração dos perneta Então, né? Vai que ele puxa o pai dele? Ih, só vem Só vem Só vem Eu não vou mexer em nada Aqui, ó Meu Deus Que passe coisa que mate Que passe coisa que mate Isso aí Isso aí, ó Ai Ai Não Ah Morreu Tem mais alguém? E aí, tio E aí Vai atirar onde? Errou, hein? E... Nossa Ah, meu Deus do céu Eu vou botar arco Por quê? Eu vou dar um tiro só nessa aranha E ela vai morrer Vai tomar uma flechada no... No... No útero Pra morrer Que é o Spider-Tron? Caramba Toma Morre aí Ali Got you, motherfucker Mata aqui lá E... Matou Não, não matou Ai, ai Ai, ai Tem muita gente atrás de mim Ai Pera, pera Ai Ali Ah, não Não, não, não Toma Yo Ah, eu sabia que isso ia virar perneta em algum momento Vai perneta Perneta Toma Schling Ah, eu vou botar jetpack Por quê? Porque ele tá muito lerdo esse cara, velho Ele tá perneta Olha, agora o perneta é velocireta What the fuck Filha da mãe Só ficar desviando Só ficar desviando Só ficar desviando Só ficar desviando por um tempo Até conseguir energia Meu Deus Tá caindo muito perto Aqui não é muito perto Aqui não é muito perto Hum Toma Aí, matei ela Não, 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 não Uou Uou Se matem aí O que é que tá pulando? Nossa, tá atirando E aí? Nossa, daqui não é um domingo legal pra ter esses pula-pula da morte Hum Ai, não Ah Ah Que é Buu, monstro Cadê o cubo da morte? Cubo da morte pro meu peruzinho Vem, vem Ih Eu achei que Ih, então Isso aí Não Ai Uou Nossa, eu não sei o que aconteceu Acho que tem muita gente Sejam triturado Sejam triturados Sejam triturados Os mais triturados Por favor Hum Uou Ai, ai 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 Uou Isso aí Você foi triturado Agora você tem aqueles dois otários lá em cima Flechada Ali, ó Pegou 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 Filho da mãe desviou Ai, caramba Eu não acredito que eu tô subindo Hum Hum Toma, seu otário E aí, seu otário Tá pronto pra morrer? Ih, desvie, hein Desvie, hein E o que que deu? Eu sou muito do mal, velho Ah, não Tem uma Spider-Tron lá Cadê, cadê Flechinha 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 O que que O que que tu é? O que que é tu? O que que é tu que tem jetpack também? Não Isso aqui é mentira Nossa Nossa What? Não, não, não Não, não, não Não Não, não, não Toma Jota Otário Lixão Seu lixão Ai, essa vadia ali Toma sua trouxa Otária Lixona Não What the fuck? Não Meu Deus Meu Deus Que épico Que foi aquilo Eu quero treco pra dar block nas flechas assim Eu sei qual Nossa 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 Não sabia que era tão épico Caramba Aqui ó Vamos bloquear Zero ali Da vida Flechada Já pronta Hein Oi Meu Deus Meu Deus A minha flecha Se acertou alguém Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Caramba Tá caindo um monte de coisa em cima de mim Uou O que que é isso? Sai Ah, tá atirando É muita mentira esse game Uou Toma Toma Au Não, não, não Flecha As flechas As flechas estão vindo Uou Ah, vem aqui Vem aqui Vem aqui Sua otária Sua lixo Tum Explodi tu Tum Agora só falta o outro lado Só falta o outro lado Aqui Ai meu Deus Não, aqui ó Vem aqui Seu putão Hum Ela morreu Hum E tu E tu, hein rapaz Flechada aonde? Flechada aonde? Flechada no joelho Vamos lá Ih, a gente vai pegar gold Nossa, a gente vai pegar gold Hoje já é de início Tô falando rapaz Eu nasci pra ser robô samurai Dos ninjas Vamos lá Uou Eu tô com medinho De botar minha cara ali Tô indo embora seus trouxas Quem é aí? Uhul Uhul Nossa Nossa, eu tô fazendo eles se acertarem Tô fazendo todo mundo morrer Uou, eu sou um gênio Nossa, eu sou muito gênio Nossa, mãe do céu Eu sou muito gênio Adeus, rapaz Tá aí, aí Morreu Eu Tô Uau Nossa, tô jogando muito bem Ah, tá tirando, velho Olha isso Ah, velho Que sacanagem Nossa, cortei a perna dela Nossa Não, 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 não Não Meu Deus do céu Que difícil que tá A bolinha da Spider Throne Ela atira Atira, literalmente Ela atira Tiros E aí Dá ruim Ah, ó Tu vai se vir, ó Não vai estourar Bom, tá vendo esse trequinho vermelho Que sai É os tiros que saem da granada dela Acho que Ih, o máximo Não, tem Tem arqueiros ainda Toma, vai dia Vai Hum 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 Não Bom, galera Espero ter gostado do vídeo Se vocês querem mais disso Se a gente Se a gente consegue Passar de 10 Se a gente consegue Pegar diamante Que eu acho que diamante A gente bate esse rei Eu não sei Mas eu suspeito que sim Porque Eles falaram sobre muita coisa E minha cabeça está assim Bom, galera Espero ter gostado do vídeo Não se esqueça De deixar aquele like Se inscreva No canal se não é inscrito Espero que tenham gostado E até mais Fua I'm a better wise man On a mountain top And then I asked you What's the secret pop